Oi, oi meus amores, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Hoje vai rolar aquele vlogão de carnaval Gente, se vocês gostam de vlog de carnaval, então vocês estão no vídeo certo E aí meus amores, tão animada pro carnaval? Porque eu estou animada pro carnaval, estou muito animada pro carnaval Espero que vocês também estejam animadas pro carnaval, porque assim né gente Querendo ou não, carnaval é a hora que a gente põe pra fora aquela fantasia maravilhosa Aquela make também né gente, vamos comer, botar aquela make maravilhosa pra fora E hoje o vídeo, aliás o vlog hoje vai ser sobre isso Vamos preparar um lookzinho, uma maquiagem maravilhosa, porque quem vai curtir o bloquinho Eu é clara né, vamos curtir aquele bloquinho Bloquinho, é, bloquinho gente, isso aí mesmo Vamos curtir aquele bloco de carnaval, então a gente vai fazer um lookzinho pro carnaval Bem básico, porque tá calor pra caramba, aqui no Rio de Janeiro tá calor pra cá Vocês sabem né, tá muito calor, então a gente vai fazer uma make bem engolada Porque a make, a make tem que ser o cartão de visita A make tem que ser de primeira, então a gente vai fazer aquela make E vamos botar um lookzinho bem confortável pra curtir o carnaval Então vamos lá ver o look, meus amores, espero que vocês gostem Eu escolhi um bem, assim, meu gosto Não tem vários looks assim de carnaval, sem negócio assim, looks de blogueira não Mas eu escolhi um bem legal, espero que vocês gostem Então meus amores, lindas da minha vida O look que eu montei, foi esse ó, montei esse colanzinho que eu comprei lá em Caxias Pra quem não conhece, pra quem é daqui do Rio de Janeiro, de Caxias Conhece a feira lá da 25 Eu comprei semana passada, esse colanzinho aqui foi 5 reais Lá na feira de Caxias, então Eu comprei esse coló, lindo, tô, e apaixonado Essa bermudinha aqui, gente, vocês não vão acreditar, muito topzinha, né Muito bem tumblerzinha Era uma calça jeans, uma calça jeans de homem Eu cortei ela e fiz ela de bermudinha Aí eu cortei, lavei ela sete vezes na máquina Pra ela desfiar essa ponta, ó Aí ela desfia a ponta todinha, eu dei sete vezes E ficou essa bermudinha uma coisa alta maravilhosa, bem topz Se você for numa loja, você vai pagar no máximo de 60 a 70 reais numa bermudadest Que é jeans mesmo, e é de marca, meu amor Eu comprei ela lá no brechó, gente 5 reais uma calça jeans de brechó Comprei Então, meus amores, vamos fazer essa make aqui Gente, eu não sei se aí onde vocês moram Tá fazendo calor que eu tô fazendo aqui Porque aqui, misericórdia, tá fazendo calor Então eu botei o ventilador aqui, mas eu botei no silencioso Porque esse novo ventilador da Arna Agora vem com a voltagem pra botar no silencioso Ele tá um pouco, tá fazendo barulho, mas é bem pouquinho Então, gente, olha isso aí Olha também essa plateia que tá fazendo meu hoje, gente Mas que imensa Tô acabada Acabada, essa espinha tá horrível Mas vai fazer o quê? A gente vai dar um jeito nela Vamos ter que dar um jeito nela Deixa eu falar pra vocês Então a gente vai fazer a make Gente, eu tô com mais ideias aqui na mente aqui Mas aí, assim Vou reproduzir, né? A gente vai reproduzir porque a gente vai tentar reproduzir A gente vai conseguir O negócio de tentar não existe A gente vai conseguir Aí eu vou tentar Aí eu acho Não, acho não Vamos conseguir Vamos Vamos à luta? Vamos à make? Vamos Então vamos embora lá Tá, meus amor? Bora lá Porque A gente vai fazer Ai, gente Que triste Lembrei agora, cara Tô sem espelho Meu espelho quebrou Né? Meu espelho quebrou O pequeno Meu redondinho Que eu tinha De me maquiar Quebrou Eu botei do lado Da minha cabeceira Da minha cama Ele caiu Ele quebrou E encerrou Aí minha filha Tive que arrancar lá O banheiro Tirei lá do banheiro Pra eu poder Me maquiar Tô fazendo um cambalacho Aqui, gente Ah, até conseguiu Bota aqui pra frente, filha Fez um cambalacho Aqui pra mim Pra eu poder Conseguir me maquiar Não Gente, vou ter que Mais porém Não, mas eu pensei Ah, eu não consigo Aí a gente tá aqui na luta, né? Então eu que lute, né, gente? Então vamos gravar E aí Tchau, tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri